Seria meu sonho conhecer a praia Arthur, o que você tá fazendo aí? Eu tô vendo vídeo de praia Deixa eu ver Por que você tá vendo vídeo de praia? Porque eu nunca fui na praia Ah, entendi, e nunca vai também Salve, salve, Alcatéia Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou realizar o sonho do meu irmãozinho E pra isso eu conto com a ajuda do Maximiliano e do Gilberto E Explica o vídeo, Marcos A gente vai fazer a maior surpresa da vida dele Ele não sabe de nada Ele não pode escutar ele Literalmente, ele tá lá dentro de casa agora A gente vai levar ele pra praia Sim, gente, vai ser a melhor experiência da vida dele E teve um vacilo, quase as pessoas falaram Exatamente, quase, né O Gilson, que você tá gravando Oi, gente Quase falou que a gente tava na praia Não, falou Tu não percebeu que a gente Exatamente Foi sem querer, gente, foi sem querer Várias vezes, esse Gilson Esse Gilson Oi, Arthur Oi É, vamos viajar? Não quero Por que não? Porque eu tenho que estudar Tem certeza? Uhum Vai ser legal? Não Arthur, vamos Não quero Vamos viajar Tá bom, então Gente, e agora O que a gente vai fazer pra levar o Arthur na praia Sem dizer que é praia? Tem bola um plano bem novo Eu acho que a gente pode fazer ele dormir Dormir? A gente faz ele dormir Leva ele dormindo Mas tem que eliminar ele, né? É Não sei, será? Eu acho que não Acho que a gente poderia fazer o seguinte Falar que vai levar ele num lugar que ele gosta muito Qual lugar que ele gosta muito? Pizzaria Burger King Burger King Mas a praia é muito longe Ele vai estranhar Então a gente pode falar que a gente vai visitar a minha tia Mas distante Ele gosta da sua tia? Não É Mas a gente pode levar ele lá? Vai que ele gosta Já sei Vamos, Arthur Vamos Eu não quero ir, Matheus Você vai sim Eu não quero ir Vai Não quero ir Não, não quero Vai sim Não, Matheus Não Não, não Não Vai Vai Alcatel é o seguinte A gente vai pra um lugar muito legal, né, Gilberto? É isso mesmo Matheus, eu não quero ir Você não tem que querer, Arthur Você vai Matheus, eu não quero Eu tô mandando essa aí Você tem que ir, ué Nada mesmo Não, não Não quero A gente vai comer pizza Eu mas não quero, eu tô com fome Tá, então a gente vai ver a sua crush Não Ó, Arthur, você tem que ir pra gente passear Exatamente Eu não quero ir, eu tenho que ir na escola E tem que ir na escola o quê? Você vai na escola Mas antes a gente vai passar nesse lugar primeiro, ok? Não, Matheus Vai, vamos lá Gente, a gente acabou de parar aqui na rua Pra fazer algumas gravações, ó O Arthurzinho tá ali brincando Com o pessoal Gente, literalmente Ele não sabe de nada E olha aqui quem tá aqui com a gente Olha só quem tá aqui com a gente Né? Você tá ligado, né? Eu esqueci Essa cidade Não sei o que é Onde é aqui? Olha, ó Vamos passar lá não, agora não Vamos passar lá não Porque o Arthurzinho não sabe de nada ainda Alcatel, é o seguinte, né? Estamos chegando aqui na pizzaria, ó E o Arthurzinho tá ali vendado Tudo mais A gente vai parar ali naquela vaga, ó E vai levar ele pra comer pizza, tá? Seu o Arthur Eu quero pitiçar Eu quero pitiçar Até o momento ele não queria comer pizza Não queria sair Mas agora quer Já sei o que fazer agora pra sair com ele Colocar a venda no olho dele Gente, vamos tirar o Arthurzinho agora aqui do carro Vem Arthur Pode pisar no chão? Pode, pode pisar no chão Pode Eu quero Vamos lá, olha pra baixo Olha pra baixo Alcatel, é o seguinte Essa vai ser a melhor pizza Que o Arthurzinho vai comer na vida Você tá vendo aí, né Não pode, não pode Olha gente, quem que tá ali Vamos lá agora Max, será que tá aberta? Você quer que eu vou na frente? Ah, não acredito, tá fechado Não acredito Arthur, eu acho que tá fechado Tá fechado? Aham Eu acho que você não vai comer pizza Não, Matheus, vai dar É, não vai, infelizmente Gente, seguinte Já estamos chegando aqui Pode deixar ele no chão, ô Gil Coloca ele no chão aí Tem certeza? Solta, solta ele no chão Tá, vai E tira a venda do olho dele agora Vou tirar a venda Tira aí, vai Tem certeza? Aham Vai tirar mais perto Não, vai tirar Tira A folha E aí? E aí? O que você achou? Legal Olha lá, olha pra lá E aí? Tá armazenado? Tô Olha, pega na areia Vai lá Vai lá, corre Vai lá Vai lá Vai lá É isso, Alcateia Trouxemos, Arthur Fala aqui pro pessoal Vocês sabem que vocês só conseguem vir pra praia por causa da Alcateia, né? É Ó A Alcateia deixou muito like no vídeo Pra deixar de novo Deixa muito like, Alcateia Exatamente A gente bateu a meta de 200 mil likes no outro vídeo Por isso que eu te trouxe na praia Tá vendo como Alcateia é forte? Alcateia é o quê? Forte Ê Alcateia Seguinte O Arturzinho vai colocar Sim O pé na água pela primeira vez Vamos lá, Arthur Vamos Vamos lá E aí, Arthur O que você achou? Legal Legal? Sim Muito ou pouco? Muito 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 de 0 a 10, quanto? Mil Mil? Sim E aí, agora vai mais lá, pode ir Êêêê Alcateia, o Arturzinho tá se divertindo muito, já tá ficando de noite Olha só isso aqui, faz aí, Artur Quer isso, Artur? Essa é a minha canta Ó, ó Esquece Como você ficou preso aí, hein? Ah, eu não sei, mas é disso Ó, seguinte Qual será o seu próximo sonho que você quer que eu realize? Ir pros Estados Unidos Ir pros Estados Unidos? Sim Tá bom, essa meta é um pouquinho pesada Se esse vídeo tiver pelo menos, pelo menos 100 mil likes Eu levo o Arturzinho nos Estados Unidos, gente E eu tô falando sério E quando eu falo uma coisa, eu cumpro com o desafio da praia No dia seguinte Salve, salve, Alcateia Estamos no segundo dia de praia, né Arturzinho? É E infelizmente Tá acabando A gente já vai ter que ir embora Vamos aproveitar mais um pouquinho Vou levar você agora num lugar muito legal da praia, tá? Qual? Ah, um lugar aí Beleza? Mas eu queria nadar mais Tá bom, você vai nadar só mais um pouquinho Gente, vocês não sabem O Arturzinho ali ia se afogando Porque ele, tipo assim, não conhecia Não sabia que o mar tinha onda E acabou indo lá pro fundo E por isso que eu não gravei mais, né? Porque a gente teve que ir pra casa E tal E é isso Vamos lá aproveitar mais um pouco Arturzinho, é o seguinte, ó Vai lá tomar banho, tá? Aproveita que a gente tem que ir embora daqui a pouco, tá? É bom Gente, será que ele pode ir lá sozinho? Eu acho perigoso Será? Eu acho perigoso Ah, não, deixa Tá muito cheio, Matheus Tá muito cheio Olha lá onde ele já tá Deixa ele ir Deixa ele ir Matheus, Matheus, perigoso Tchau Alcate, é o seguinte Não, você já virou o Artur? Você já encontrou o Artur? Claro que não, Matheus Então vamos fazer o seguinte Cada um vai pra um lado procurar ele Vai, 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 vai Separa, gente O Arturzinho, ele saiu há pouco tempo Ele foi tomar banho na praia Só que, gente, a gente não tá achando ele A gente procurou ele por todo lugar E a praia, galera, é muito grande E, sinceramente, eu acho que eu vou parar de gravar agora Porque eu não sei onde tá o Arturzinho E aí, Matheus, você achou alguma coisa? Nada, Matheus, não tem nada aqui Não, não acredito, Matheus Olha lá pra você ver O que a gente vai fazer agora? Olha o tanto de gente que tem aqui, Matheus Não tem como achar ele no meio desse monte de gente Olha o caderno seguinte A gente vai sair pra procurar o Arturzinho agora de novo Vou parar de gravar aqui Então já meta o dedo aí no like E deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo Arturzinho! E a gente vai procurar o Artur agora Se vocês querem continuação desse vídeo Mete muito o dedo no like, gente Sério É isso E aí 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 E aí